Bom dia, boa tarde, boa noite galera, capitão comando nas áreas e no nosso terceiro vídeo Hoje nós vamos aprender tudo ou quase tudo sobre construções Bom, estamos aqui na nossa base da MikeForce, a primeira coisa que você vai fazer é aquele esquema que foi ensinado no vídeo anterior Se for a primeira vez que você está entrando no servidor, você vai vir aqui no arsenal e vai carregar aquele loadout Que a gente montou, que é o loadout que tem dentro da mochila, a pá e o machado A pá principalmente porque ela é imprescindível para a gente fazer a nossa construção Segundo passo, você vai ter que slotar como A-Cav, eu estou aqui com o MikeForce Para construir tudo, você tem que estar na equipe da cavalaria As outras equipes, Green Hornet e MikeForce, elas conseguem construir também, só que com bastante limitação Elas conseguem colocar saco de areia, conseguem fazer uma trincheirazinha Mas ela não consegue construir as outras estruturas Para você ter todas as estruturas liberadas, você tem que estar inserido na cavalaria Terceiro passo É vir aqui no Dutch Officer E fazer o treino de engenheiro Isso serve para todas as classes Você tem que ter a pá e tem que ter o treino de engenheiro Para poder construir Seleciono aqui o treino de engenheiro Treino completo E agora nós vamos lá para a base da cavalaria Porque eu vou ensinar para vocês uma outra coisa Bom, estamos aqui na base da cavalaria E antes de falar sobre o que a gente vai fazer aqui Vamos entender novamente os objetivos do jogo Nós temos aqui a nossa base E nós temos todas essas áreas de operações aqui em vermelho Que nós temos que tomar elas Do controle do inimigo para elas ficarem verdes Iguais a essas que estão aqui no sul Tem objetivos secundários também Dentro das áreas de operações Um exemplo Vamos olhar essa aqui Destruir os suprimentos e encontrar o quartel general inimigo São recomendados explosivos Destruir todos os HQ Não, quartel general Artilharia Antiaérea e artilharia Dentro de 1200 metros Esse aqui é o último Que é enfraquecer a guarnição inimiga Destruir suprimentos Destruir sites de artilharia Blá, blá, blá Então o que vai acontecer No primeiro momento O seu pessoal vai nascer na base Cada um vai selecionar A sua A sua unidade E vai vir todo mundo Para cá Normalmente o que acontece Para não bugar Alguém aí que já está jogando Há mais tempo Ou se vocês estiverem jogando organizadamente Vamos dizer assim O comandante da operação Ele vai selecionar Nós vamos atacar Essa área de operações aqui De Cuxi Então vai todo mundo para lá Para não ficar espalhado no mapa Pô, três caras aqui Quatro aqui Cinco aqui E isso também Segundo relatos Tem bugado As áreas de operações Se ficar espalhando muito Então O pessoal seleciona Uma área de operações E vem para cá O primeiro momento Que você chegar aqui Você já vai ser recebido Com aquelas boas vinas Então Se você vier de helicóptero Essa aqui está próxima Dá para vir de veículo Se você vier de helicóptero Normalmente Vão te deixar em um ALZ Mais longe um pouco Da área de operações Por conta das antiaéreas E a primeira tarefa Vai ser As equipes de estrutura Construírem As antiaéreas Para o helicóptero Poder se aproximar mais O helicóptero se aproximou Ele vai trazer o pessoal E vai trazer Um container de suprimentos Que a gente vai ver Daqui a pouco Vai desolvá-lo aqui Em algum lugar Pré-selecionado aqui Normalmente O O líder pode marcar Tipo Vamos construir a FOB aqui Aí o pessoal desembarca E começa a construção Para que serve essa FOB? Então você vai Pô, para que eu vou construir uma FOB? Então como eu falei O primeiro momento Você vai cumprir aquelas missões secundárias Que é destruir a artilharia Destruir as antiaéreas Achar o quartel inimigo General inimigo Destruir Quando você cumprir todas essas tarefas Você tem que enfraquecer A guarnição do inimigo Nessa área de operações Ou seja Você tem que limpar ela De inimigos Que estão nessa área de operações Só que pô Você não vai ficar em campo aberto Fazendo isso Então você tem que construir Uma base de operações Aí você vai entrancherar ela Vai estabelecer um perímetro defensivo E aí vai ficar todo mundo lá dentro Recebendo as ondas de ataque Dos inimigos Até Essa área aqui ficar verde Ficou verde Vai fazer a mesma coisa na próxima E assim por diante Até Terminar o mapa todo Ontem por coincidência Eu estava jogando Quando eu entrei no servidor Só faltavam essas duas Essas duas últimas aqui de cima E nós conseguimos Zerar Vamos dizer assim A missão Então Ao contrário do que eu falei No primeiro vídeo Quando você Toma a área Eles não voltam Os inimigos não voltam A atacar ela Todas elas vão ficando verde Vão ficando verde Até chegar na última E aí conclui a missão O servidor zera E aí reseta Começa tudo de novo Bom Terminada essa minha Enrolação inicial Eu vou agora Passar para a prática O que acontece Eu estou De cavalaria Já adianto pra vocês Que jogar Mike Force Sozinho É praticamente impossível Eu vou bem próximo Da base aqui Pra poder Construir uma fob O início da fob ali Pra vocês verem como é Mas vai ser bem difícil O vidro vai ter que ser Cortado várias vezes Porque vou chegar lá Assim que eu pisar Na hora de operações Os caras vão começar A me ensandecer Lembrando Pra eu construir Eu tenho que estar De cavalaria Então por isso Eu estou indo agora Como eu não tenho Suporte aéreo Não tenho ninguém Pra me levar de helicóptero Eu posso pegar um caminhão Também E vou colar lá No Supply Officer Assim que eu chegar lá A gente volta Chegamos aqui No nosso amigo Da Intendência O Supply Officer E eu vou pedir a ele Pra paletizar Um container grande Aqui ó Tem o grande E tem o pequeno Eu vou pedir pra paletizar Um container grande De material de construção Ele paletizou o container ali Esse container Ele ocupa 600 de espaço E esse caminhão aqui Se você acessar o inventário logístico dele Você vai ver que Cabem 600 Então um container daquele Vai Lotar esse caminhão aqui Então se você for levar de caminhão Você vai ter que dar várias viagens Os menores ocupam 200 de espaço Então depois Que você já tiver construído Se quiser levar munição Suprimento médico Assim por diante Você pode colocar 3 menores ali Vem aqui Juro scroll do mouse Pega item Você vai carregar Ele até próximo do caminhão E vai colocar ele No inventário logístico Armazenar item no veículo Se você abrir o inventário logístico agora Aqui ó O container de carga pequeno Ele tá como pequeno Mas é o grande Tá bugado aqui 600 de 600 E agora O que é que você vai fazer Vamos selecionar um lugar Pra nossa FOB aqui Se vocês verem aqui Onde tá Charlie ano 8 É a que eu já tava construindo lá Assim que você colocar A Situation Room Ele vai marcar aqui Essa FOB Dentro da área de operações Eu vou selecionar Um outro lugar aqui Pra poder fazer A nossa construção Aí pô Um lugar bom Pra você construir É um lugar que você tenha Comandamento Ou seja Um lugar um pouco mais alto Que tenha um terreno um pouco mais elevado E que seja um terreno limpo Porque não adianta nada Você fazer um lugar elevado No meio das árvores Você não vai enxergar nada Você não vai ter uma boa visão Pra poder defender a sua FOB Pode ser surpreendido Com a chegada de inimigos ali Rastejando Ou abaixado Sem você conseguir enxergar Então depois que eu selecionar Então depois que eu selecionar Um local decente Aqui pra FOB Eu volto de novo Para a gente continuar o vídeo Cheguei aqui Onde eu quis Onde eu quero montar Minha FOB Selecionei um local Que não é o melhor de todos Mas é só pra exemplificar Pro pessoal Ali na frente Tá a outra FOB Que eu tava construindo Mais cedo Eu vou começar uma nova Aqui só pro pessoal Ver como é que funciona Costou o caminhão Você vai pegar Abrir o inventário logístico Vai descarregar O container de carga Que tá nele Aqui ó Liberar item selecionado Coloca ele em algum lugar Aqui no chão Scroll do mouse Colocar item E aí com a tecla N Você vai Abrir O menu de De construção Aqui em cima Tem as categorias Aqui estão Todas as categorias Você pode selecionar Por categoria Inclusive você pode Adicionar seus favoritos Basta você selecionar Aqui a construção E clicar nessa estrela Aqui Fica mais fácil De você selecionar depois Pô a primeira coisa Que você tem que fazer Não esqueça De colocar um checkpoint O que é o checkpoint O checkpoint É o ponto de respawn Pô tem inimigo Aqui do lado Pera aí que eu já volto Bom eu voltei aqui Pra base Que lá tava impossível De explicar Eu vou explicar aqui As categorias das construções E depois a gente vai lá Pra construir A nossa fob Então apertando a tecla N Como eu falei já Você vai abrir as categorias Das Das construções Não esqueça De colocar o checkpoint Porque como eu estava dizendo O checkpoint Ele é o ponto de respawn Um exemplo Você está Em uma fob Que tá muito longe Tá lá no final do mapa É muito difícil Você E muito demorado Também Você ficar na base Aqui Respawnando na base Ou até em um outro Checkpoint mais próximo E ficar esperando Pelo transporte dos pilotos Que muitas vezes Estão ocupados Fazendo outra coisa Ou tá fazendo cais Ou tá levando suprimento Ou tá recuperando Sucata de helicóptero Que caiu Então Primeira coisa Chegou no lugar Vai construir uma fob Construa um checkpoint E não se esqueça De alimentar ele Com saco de areia Depois a gente vai ver O saco de areia E os suprimentos Que é aquela caixa Que a gente levou Eles funcionam mais ou menos Como uma moeda de troca Tanto pra construir Como pra manter a fob no lugar Como pra respawnar Esse checkpoint aqui Cada vez Que se respawna nele Consome-se Se eu não me engano Eu vou confirmar depois Eu coloco aqui na tela Pra vocês Se não são 20 São 50 sacos de areia Então você sempre Carrega saco de areia Deixa eu ver Até se eu peguei aqui Vou confirmar aqui No meu inventário Aqui ó Saco de areia Você carrega sempre Alguns sacos de areia Pra toda vez Que você respawnar Você Tipo que pagar O seu respawn Lá no A gente vai ver Como é que faz isso depois Pagar o seu respawn Lá no checkpoint Pra você poder Manter ele sempre ativo Se todo mundo Só respawnar E ninguém repou O saco de areia Ele vai chegar Uma hora Que ele não vai funcionar mais Aqui tem as condições Pra você construir Eu tenho o rank Sou engenheiro Estou no chão E sou da cavalaria Só que eu estou aqui Dentro da base Estou na área restrita Então eu não vou construir Não vou conseguir Construir ele aqui Ele só vai liberar O botão do build Aqui pra gente Se eu tiver dentro De uma área Que é permitido O segundo A segunda construção Mais importante É Deixa eu achar Meus favoritos aqui É a situation room Que é essa aqui Ela funciona como se fosse O coração Da sua base Você vai colocá-la no chão A gente vai ver depois lá Como é que constrói ela E ela vai ter um tempo De Decaimento Vamos dizer assim Ela vai ter um tempo Que ela se autodestrói Então você também Tem que alimentar ela Com suprimentos Pra aumentar esse tempo De decaimento dela Não é necessário Colocar muito Porque você não vai passar Mais do que Uns 40 minutos Uma hora ali Dentro daquela área De operações Mas tem que colocar Suprimento nela Porque se você Só montar ela E deixar ela ali Dentro de alguns minutos Que você sair próximo dela Ela vai se autodeteriorar As outras construções Você pode vir aqui E aí é a critério De cada um Eu vou colocar Uma sugestão aí De como construir Uma fob E a fob Apesar de ter Muita coisa aqui Se você for olhar aqui Tem muita coisa Tem até enfeite Mas ela tem que ser Algo funcional Ela não pode ser Um negócio Não pode ser Uma base de fortnite Aquelas zorra maluca Bugada Uma coisa em cima da outra Ela tem que ter Uma estética mínima ali Porque a gente está jogando Eu acredito Buscando uma simulação Da realidade Então esteticamente Ela tem que ter Um formato E funcionalmente também Ela tem que ter um formato Que cumpra a finalidade dela Não adianta nada Você botar Várias coisas Que não estão cumprindo A finalidade dela Ela quer Uma posição defensiva Para você Colocar o seu pessoal Ali dentro E Estabelecer um perímetro Até enfraquecer A guarnição do inimigo Aí as outras construções Aqui Fica a critério de vocês Eu vou voltar lá Para a área Que a gente estava E nós vamos começar A construir realmente Agora a nossa fob Agora vamos passar Mudar a posição Se você quiser mudar Ele na altura do chão E vou girar ele É meio ruim De fazer isso aqui Porque você tem que ficar Mudando O sistema de construção dele É bem complicado De fazer Pronto Coloquei na posição Que eu quero aqui Segura espaço Até ele construir Só que ele não está pronto Vocês veem que ele está Só o esqueleto Você seleciona a pá E fica batendo nele Até ele ficar pronto Ele demora um pouco Não é tipo Uma pasada atrás da outra Você tem que dar um tempinho De uns dois segundos ali Entre uma pasada e outra Vocês veem que ali embaixo O build progress está crescendo Está em 60% 80% 100% Checkpoint está pronto Está bom E ele está com Unidade de suprimento Porque eu trouxe aquele suprimento ali Mas como eu te disse Você nasceu aqui Alimenta ele com saco de areia Cada saco de areia Equivale a 10 unidades De moeda do jogo E cada respawn Gasta 50 Então para você pagar O seu respawn Você tem que colocar 50 moedas aqui Como é que você faz isso? Aperta a tecla 6 Ele vai abrir Esse menu aqui Você coloca aqui Adicionar saco de areia Coloca 1 2 3 4 5 Pagou o seu respawn Está na boa Agora quando eu morrer Eu já consigo nascer Dentro desse respawn O próximo ponto Como eu falei É a Situation Room Vamos colocar aqui A Situation Room Vou colocá-la aqui do lado Dar uma girada Para ficar mais Mais bem Mais bem construído Pronto Aqui Situation Room E o mesmo esquema Construiu A base Vai lá com a pá E bate E bate até ela ficar pronta 20% 40 60 80 100 Está pronta Agora o que você vai fazer? Está vendo ali O tempo até Decair 0 horas 0 minutos Ela está construída Mas ela não tem suprimento De moeda Para poder Mantê-la Ela viva Aqui vamos dizer O que você tem que fazer? Você tem que ir lá No container Pegar o container E colocar dentro dela Se o container Estiver longe Você pega ele Coloca o container No chão Próximo da Situation Room Vem aqui Com a tecla 6 E ao invés de clicar No saco de areia Você coloca aqui Resupply with crate Que é colocar o container De suprimentos Dentro dela Aí Passou para 47 horas E 59 minutos O tempo de decay E aí A partir daqui Você vai Construindo as outras Coisas da sua base Vamos colocar aqui Um bunker Por exemplo Nessa direção aqui Leste Vou colocar um bunker Aqui Protegendo A direção Leste Mesma coisa Build Vamos girar ele aqui Posição Vamos botar ele Um pouquinho mais alto E Construir Pega par E assim Você vai construir Toda a sua fob Da maneira Que você achar melhor Porém aqui Eu coloquei Um exemplo De uma fob Simples E bem construída Se vocês Observarem aqui Nós temos Segurança Em todas as direções Temos aqui Um bunker No norte Outro no sul Leste Oeste Temos a barreira Aqui Protegendo todos Os flancos Nós temos Uma entrada E uma saída Porque se você Fechar tudo Se por algum motivo Precisa sair E o cara Não tem como Pular de volta Então tem sempre Lembrar De deixar Uma entrada Ou uma saída Isso aqui Você pode fazer Assim com barreira De terra Com saco de areia Com trincheira Da maneira Que você achar melhor Nós temos aqui Um L ponto Para facilitar A vida do piloto Para que ele possa Descer Colocar suprimento Descer com tropa Dentro da fob Em uma área protegida A Situation room E o spawn point A Situation room Eu colocaria Aqui mais próximo Do L ponto Porque nós vimos Que tem que estar Reabastecendo ela De vez em quando Com suprimentos Então O cara vai descer Aqui Ele não vai querer Pegar o container De suprimento E arrastar até aqui Ele vai querer descer E já ir combater Então se você coloca A Situation room Mais próxima aqui Ela facilita Assim que o pessoal Desembarca Ele só dá Três passos aqui E já coloca O suprimento Dentro da Situation room O checkpoint É indiferente E duas posições Elevadas aqui Para você facilitar A vida dos snipers Ou metralhadoras Ou morteiros O que quer que seja Que você esteja colocando Para defender sua base Aqui o cara Nesse exemplo Colocou caixa d'água Porque a caixa d'água Ela buga Então se você colocar A caixa d'água em escada Você consegue bugar Subir dentro da caixa d'água E o pessoal atira E você não pega Mas pô Eu não gosto disso Porque é bug né Não é um negócio Que é do jogo Eu acho melhor Colocar as plataformas De tiro realmente Que tem no jogo Ou então você utilizar A caixa d'água Da maneira correta Aqui Você colocar a posição Em locais Eu não sei se tem como Colocar saco de areia Aqui depois Para proteger Mas você utilizar O que tem no jogo De maneira apropriada Sem ficar Trapaceando Vamos dizer assim E como todos já sabem Cansei de falar Aqui fica de dia E fica de noite Então a noite É uma merda Para você Se defender Existe ali O Starlight Que é um dispositivo Que você consegue ter Uma visão noturna Só que pô Você consegue ver A hora que você volta Para a mira da sua arma Você está cego Porque está de noite Você botou aquela luz No seu olho Você vai ficar cego Então uma maneira De diminuir Essa situação É colocando luzes Na base Aí tem aquele equilíbrio Pô vou botar luz Dentro da minha base Tem aquele equilíbrio Também Da realidade Para o jogo Também Para facilitar A vida Do pessoal Que está jogando Principalmente do piloto Pô nós temos um L-Pad Aqui dentro da base Pô no escuro É muito sanhaço O piloto conseguir pousar Aqui dentro da base Ou mesmo deixar Um suprimento aqui Então você colocando As iluminações Voltadas para o centro Quatro lâmpadas Voltadas para o centro Facilita a vida do piloto Para na hora dele descer aqui Tanto deixar material Como deixar tropa E as luzes Voltadas para fora Facilita a vida Do pessoal Que está na posição defensiva Porque muitas vezes A galera fica utilizando Granada Ilum De morteiro E usando o flare Para poder iluminar A posição dos inimigos Maneiro Dá uma iluminação legal Só que quando o flare apaga Ou a Ilum apaga Você fica completamente cego Aqui é o meio termo Entre a escuridão total E os flare Que o pessoal joga Mais algumas dicas aqui Acabou que os inimigos Vieram aqui Me feriram Não tenho mais kit médico Também é importante Você construir um posto médico Aqui na localidade Para facilitar O trabalho do pessoal E vocês vão ver aqui Que as salas Elas são funcionais Você pode entrar nelas aqui Tem inimigo aqui fora Mas vou deixar ele lá fora Você pode entrar nelas aqui Tem várias coisas E uma dica Não fique colocando enfeite Fica maneiro Fica maneiro Você colocar Churrasqueira Tem um bocado de coisa Que vocês vão ver Que tem no menu de construção Só que isso Ele vai prejudicar O jogo Porque vai ficar muito objeto No jogo O FPS vai lá Para a casa da porra E é um negócio Que não é funcional E você está perdendo tempo Com uma coisa Que não tem objetivo Ao invés de ficar Ou fazendo um trabalho De ressuprimento Ou ajudando A defender a fob Vai colocar a fob No meio de uma cidade Não bloqueie as estradas Faz aquela Aqueles zigue-zague De saco de areia Porque aí você permite Que os veículos passem E ao mesmo tempo Você permite Que Que tenha uma defesa Contra O tiro dos inimigos Que Estão Estão atacando Aquela fob Então Esse foi o vídeo Sobre construção Eu espero Que eu tenha conseguido Mostrar Bem Como é que funciona Esse sistema de construção Eu tento ser O mais Didático possível Porque Não tem muita coisa Na internet Sobre o MikeForce O que eu consegui juntar Está aí também Embaixo Nos links da descrição Se o pessoal quiser Diretamente na fonte Lá olhar E o próximo vídeo Nós vamos falar Sobre Ressuprimento Vamos nos aprofundar Um pouco mais No ressuprimento Obrigado A todos vocês Que curtiram o vídeo Que assistiram até o final Que estão sempre acompanhando o canal Se você conhece alguém também Que pode jogar MikeForce Que não sabe como jogar Compartilha aí com ele Que a gente vai aprendendo junto aqui Eu vou aprendendo Conforme eu vou aprendendo Eu vou jogando Eu vou lançando os vídeos aqui pra vocês Valeu pessoal Um abraço Até a próxima Se Deus quiser Fique com Deus Fui Fique com Deus Fique com Deus